Morando quieto, morando na galáxia, não começou. Isso! Três! Vota! Cinco! Vota a bala! Vota! Vota! Vota muita bala pra trás! Não, nós vamos sentar. Eu, você, não, eu não sou perfeito. Curtiu, curtiu. Voto estiver afotando, vota afotando! O grande voto está afotando, as caixas do ex-valanche! Vai, vai, vai! Analta, analta! Analta! Cerca, cerca, cerca! Desce! A CIDADE NO BRASIL